Cara, quase! Já pensou? Quebra o nariz! Quebra o nariz! Estamos a caminho do soundcheck do Rock in Rio! Eu tô super ansioso! Fim da barriga desde ontem Então... Na hora de subir no palco é vamos pra guerra Vai ser engraçado quando a gente passa só de passar o som e subir no palco já dá uma aliviada Já diminui um pouco A gente já sente o palco, o tamanho, o qual é Vamos aí! Vamos junto! Fica pra gente tudo aí! Salve galera! Beleza? A gente tá aqui no Palco Mundo É a nossa... não sei nem quantas vezes a gente já se apresentou no Rock in Rio A gente vai tocar algumas músicas que a gente nunca tocou no Rock in Rio Uma música nova, do Sonora A gente vai abrir com ela E agora meu, vai cruzar os dedos e torcer pra que tudo dê certo Um, dois, três... 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 Caraca, foi foda, né? Uh! Vai ser foda! Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Passagem do som... Uma e vinte e dois da tarde A primeira é gigante Olha, tem um rolê com meu filho, eu e Tomás Fomos até o Rock District Eu vi lá onde estão as mãos Minha mão tá lá, empurrada Divirtam-se galera Que a gente vai se divertir Chega a gente o palco Best to kill Pronto Tem gente aí do Brasil inteiro Quando eu descia ali pra falar com as pessoas As pessoas iam se apresentando pra mim Iam dizendo de onde tinham vindo Então tinha, ó, encontrei gente do Acre Tem gente do Brasil inteiro, tem gente que nunca viu o Capital Ou não viu o Capital há muitos anos Então eu acho que tá ótimo apresentar o Sonora pra eles O visual do Sonora A sonoridade, as canções que a gente escolheu O sabor do que que foi essa turninha E é legal ter trazido isso pro Rock in Rio Esse mesmo conceito, repertório Cara, tudo, ter trazido a coisa inteira O pagode completo pro Rock in Rio Oi Cara, vou falar um negócio pra você? Diga Só vou deixar passar porque eu sou teu fã Então deixa eu falar Não, obrigado Aí, maior prazer te conhecer Obrigado, velho, eu tenho que chegar no pau Não, vai lá, vai lá, vai lá Vou deixar, vai deixar Valeu, velho Só porque é audício Valeu, valeu Obrigado Normalmente Fico sossegado Mas Rock in Rio não tem como Não ficar tenso São 100 mil pessoas aqui São milhões No Brasil e no mundo A gente tá feliz da vida São os dois shows que a gente acha Importantes na vida O primeiro que você faz quando você é novo Você fica... Vai lembrar sempre E o Rock in Rio Ih, vambora, né? Vai ser louco Tchauzinho Não, vamos fazer remorência Não me olha assim Não me veja assim Não me veja assim Não me queira mal Não me veja assim Não me veja assim Não me veja assim Não me veja assim Olha o barulho dessa terra Mas a Emilia está clamando pro Capitão Missal JAAAH 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 AAAAAAAAAAH T-D-D-D-D-D AAAAAAAAH JAAAH JAAAH Obrigado. Obrigado.